Olá, meu nome é Fábio Sardinha, estou como diretor estadual da POSP, sou professor do estado e hoje eu venho aqui na verdade demonstrar uma insatisfação de uma situação que já vem reiteradas vezes se repetindo. Hoje aconteceu aqui no José Bompani, aqui em Ribeirão Preto, no bairro Valentina Figueiredo. A escola amanheceu toda vandalizada, tinta para todo lado, cal espalhado, um verdadeiro calço. E é uma situação que poderia de certa forma ser evitada se o estado cumprisse a sua parte, fazendo o que? Dando uma estrutura mínima de segurança, a escola não tem monitoramento, os muros são baixos, você não percebe nenhum projeto que envolva a comunidade. Um incentivo da Secretaria Estadual de Educação para que isso aconteça, porque os professores têm carência de materiais básicos, insumos básicos. Material de limpeza, giz, estrutura básica para o dia a dia, para o cotidiano. Então, sem essa estrutura básica, os professores, até a gestão da escola, fica impedida de fazer algo maior e fica refém do caos, como está acontecendo hoje. A escola não vai ter aula hoje, provavelmente não vai ter amanhã. É uma perda aí, vai ter um... Vamos perder aí o conteúdo importante para a sua formação, depois isso é o de menos, vai ser recuperado, espero. Mas o que mais nos deixa triste e a gente lamenta é que isso não acontece só aqui. Isso acontece em várias escolas do estado, inclusive em Ribeirão Preto. Hoje foi aqui no José Bompani, amanhã pode ser na escola do seu filho. E com certeza vai ser, se não tiver uma preocupação do estado e manter uma estrutura mínima, adequada, para que os filhos e filhas de todos os trabalhadores que estão na escola pública possam ali ter garantido a sua educação de qualidade. E se você duvida da condição da escola do estado de São Paulo, faça uma visita em qualquer escola pública. Peça para entrar, é seu direito, participe do conselho de escola. E juntos podemos reverter a situação, mas só organizados, pais, alunos, o sindicato está aqui à disposição para poder fazer essa cobrança. É o que esperamos do governo que cumpra a sua parte nesse papel fundamental com a educação pública de qualidade. Porque hoje, infelizmente, o José Bompani não vai ter aula. Agora, ter aula sem condição também não é o ideal. Então precisamos que a escola esteja aberta, sim, mas com qualidade, que o professor seja valorizado. Estamos há três anos sem reposição salarial e sem condição nenhuma de trabalhar. Então por isso que a gente faz esse alerta e esse apelo para que todas e todas possam, junto, de forma unida, cobrar o governo para que ele cumpra a sua parte. Vamos juntos fazer essa cobrança.